Minha cabeça trovoa, sob meu peito te trovo e me ajoelho Destino canções pros teus olhos vermelhos, flores vermelhas, venos, bônus Tudo que me for possível ou menos, mais ou menos Me entrego, ofereço, reverencio a tua beleza Física também, mas não só, não só Graças a Deus você existe, acho que eu teria um troço Se você dissesse que não tem negócio Te ergo com as mãos, sorrio mal, mal sorrio Meus olhos fechados te acoçam Fora de órbita Descabelada, diva Subta, subta Seja meiga, seja objetiva, seja faca na manteiga Precinto como você chega ligeira Vasculhando a minha tralha, bagunçando a minha cabeça Metralhando na quinquilharia que carrego comigo Clipes, grampos, tônicos Toda a dureza incrível do meu coração Feito em pedaços, minha cabeça trovoa Sob teu peito eu encontro a calmaria e o silêncio No portão da tua casa no bairro Famílias assistem TV, eu não, às oito da noite Eu fumo um malboro na rua como todo mundo E como você eu sei, quer dizer Eu acho que sei Eu acho que sei Vou sossegar via subio E é porque eu confio em teu carinho Mesmo que ele venha num tapa E caminho a pé pelas ruas da Lapa Logo cedo, vapor, acredita? A fuligem me ofusca A friagem me cutuca Nascer do sol visto da vila e pojuca O aço fino da navalha me faz a barba O aço frio do metrô O halo fino da tua presença Sozinha na padoca em Santa Cecília No meio da tarde Soluça, quer dizer, relembra Batucando com as unhas coloridas Na borda de um copo de cerveja Resmunga quando vê Que ganha chicletes de troco Lembrando que um dia eu falei Sabe, você tá tão chique Meio frique, anos 70 Fique, fica comigo Se você for embora Eu vou virar mendigo Eu não sirvo pra nada Não vou ser teu amigo Fique Fica comigo Minha cabeça trovoa Sob teu manto me entrego Ao desafio de te dar um beijo Entender o teu desejo Me atirar pros teus peitos Meu amor é imenso Maior do que penso É denso Espessa nuvem de incenso De perfume intenso E o simples ato de cheirar-te Me cheira a arte Me leva a Marte E a qualquer parte A parte que ativa a química Química Ignora a mímica E a educação física Só se abastece de mágica Explode uma garrafa térmica Por sobre as mesas de fórmica De um salão de cerâmica Onde soem os cânticos Convicção monogâmica Deslocamento atômico Para um instante único Em que o poema mais lírico Se mostre a coisa mais lógica E se abraçar com força Diz como não Até que os braços Queiram arrebentar Toda defesa Que hoje possa existir E por acaso Queira nos afastar Esse momento Tão pequeno e gentil E a beleza que ele pode abrigar Querida nunca mais Se deixe esquecer Aonde nasce Mora todo o amor E a beleza que ele pode abrigar E a beleza que ele pode abrigar Obrigado.